Olá, tudo bem? Então, antes de ir para a aulinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, deixe um joinha, que é muito importante. E, enfim, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras, hiperfácil, tá? Bom, eu vou estar utilizando essa linha, que é a mesma que eu estava usando, né, no vídeo anterior, ok? Tem o brilhozinho, bem discreto, e eu vou estar utilizando uma agulha de número 6, 3.5, tá? E aqui, esqueci de tirar aqui no meio. Bom, é hiperfácil, tá? Esse ponto. E como muita gente gosta de pontinho fácil, que dá para fazer peças, né, desta pouca linha e tal, então, é sempre bom estar passando, por mais que seja muito simples, tá? Então, aqui eu vou fazer o múltiplo de 3 mais 2, tá? Então, aqui é só seguir fazendo 3 mais 3 mais 3, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais duas correntinhas extras. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui uma correntinha, aqui um ponto baixo, aqui um ponto baixo, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo, tá? Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, vou pular 2, aqui no terceiro, um ponto baixo, e vou repetir novamente 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro, um ponto baixo, e eu vou fazer assim até o final, tá? Lá no final, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Por exemplo, eu faço um ponto baixo, um ponto baixo, uma correntinha, pulo um, e no último, um ponto baixo, tá? Então, a mesma forma que eu começo, eu termino. Então, aqui é só seguir fazendo assim, 3 correntinhas, 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo, 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, aqui no terceiro, 1, 2, aqui no terceiro, 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, aqui no terceiro, 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo, tá? Então, agora, carreira 2, 1, 2, 3 correntinhas, vou virar, então, aqui no ponto baixo, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar, tá? Então, aqui eu vou pular as 3 correntinhas, vou virar, aqui no ponto baixo, e aqui é só repetir, o ponto V, simples. Então, eu pulo as 3 correntinhas, aqui no ponto baixo, o ponto V, simples. Tá? Então, aqui é só seguir fazendo assim, um ponto V, simples, em cima do ponto baixo. Então, as 3 correntinhas, eu pulo, tá? Então, aqui, novamente. Então, aqui, novamente, eu vou fazer até o final, pra vocês verem. O ponto V, aqui no ponto baixo, mais um ponto V. E aí, aqui no ponto baixo, mais um ponto V. Então, pra quem gosta de pontos simples, esse aqui é bem simplesinho mesmo, tá? Um passinho de fazer. É bom que não come muita linha, né? Às vezes, a gente não tem muita linha. Então, aqui, ó, no último ponto, um ponto alto. Agora, é só voltar a primeira carreira fazendo exatamente igual, tá? Faço uma correntinha, viro aqui, um ponto baixo, uma correntinha, tá? Aqui, eu pulo um, bem aqui no meio do ponto V, um ponto baixo. Agora, é só fazer 3 correntinhas, um ponto baixo dentro do ponto V. Aqui, 3 correntinhas, um ponto baixo bem dentro do ponto V, aqui, ó, tá? Aqui, o ponto baixo dentro do ponto V. 3 correntinhas, um ponto baixo dentro do ponto V. Tá? É só seguir fazendo assim, é bem rápido. E esse aqui, não tem como falar que não dá pra decorar, né? Esse aqui é bem simplesinho mesmo. Isso aqui é rapidinho, a gente decora. É só de fazer uma vez só, já pronto, já decorou. Então, não esquecendo, aqui, eu faço ponto baixo, faço uma correntinha, pulo esse ponto alto, aqui no último, um ponto baixo, tá? Então, agora é só repetir novamente a segunda carreira, tá? Então, aqui, eu pulo uma correntinha, aqui no ponto baixo, o ponto V simples. E vou fazendo só o ponto V dentro do ponto baixo, aqui, bem aqui no ponto baixo, o ponto V simples, tá? Então, é só seguir fazendo essas duas carreiras, tá? Muito fácil, né? Ok? Então, dá pra fazer bastante coisa. Dá pra fazer uma regatinha bem rapidinho, vestidinho pra criança, sainha e tudo mais, tá? E fica assim. E olha só como ficou o pontinho, bem simplesinho, facinho de fazer. Olha aqui. Tá? E fica assim, ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe uma joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.